Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Hoje vamos falar sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que completou agora em setembro 45 anos. Vamos falar sobre esse recurso que é utilizado na habitação. Ao meu lado Henrique José Santana, gerente nacional da Caixa. Obrigada Henrique por participar do nosso programa. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também são utilizados em habitação. Gostaria que você explicasse como é essa utilização. Para a gente entender um pouquinho também como é investido os recursos do fundo, é importante a gente conhecer alguns grandes números do FGTS. Hoje o Fundo de Garantia tem 275 bilhões de patrimônio. Esse é o patrimônio do FGTS, 275 bilhões. Deste valor, 120 bilhões estão investidos em habitação, em saneamento e em infraestrutura. Só para o ano de 2011, para o corrente ano, se espera investir cerca de 35 bilhões. São 35 bilhões de investimentos novos. Desses, 23 bilhões serão direcionados para a habitação, para que sejam financiadas novas habitações ou seja direcionadas para financiamento de imóveis usados. Mas como é feito esse investimento em habitação, imóveis novos e imóveis usados? Como é escolhido esses locais? Aonde vai ser investido esse recurso? Nesse ponto é importantíssimo a presença e a participação do Ministério das Cidades. É o Ministério das Cidades que é o gestor das aplicações e ele determina, através de suas portarias, quais são os locais que devem haver o investimento. Quais são as regiões, quais são os estados. Em cima dessa determinação, a Caixa transfere para os agentes financeiros, que pode ser a própria Caixa, pode ser algum outro agente financeiro da habitação. transferir esse recurso e o agente financeiro, por sua vez, repassa esses recursos para o tomador final. Ou seja, para aquela pessoa, para aquele mutuário que pretende adquirir um financiamento para comprar um imóvel novo, na planta ou um imóvel usado. E uma dessas formas também de recursos de investimento é o Minha Casa Minha Vida, não é isso Henrique? Que é utilizado o recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, não é isso mesmo? Perfeito. Minha Casa Minha Vida, hoje, mais de 50% dos financiamentos da Minha Casa Minha Vida são lastreados. Ou seja, contam com recursos do Fundo de Garantia. Então, para o programa Minha Casa Minha Vida, o governo federal, os investimentos do FGTS são importantíssimos, já que ele financia mais da metade desses investimentos. Você falou que também existe, no caso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o trabalhador também pode recorrer a esse recurso para aquisição de casa própria. Como que é feito? É um saque no FGTS? Como é feito? Que forma que o trabalhador pode ter acesso a esse recurso? O ponto importante a ser entendido, toda vez que o trabalhador quer adquirir uma moradia própria com seus recursos, é ele entender um pouquinho o que a lei trouxe de moradia própria. O que é moradia própria? É aquele imóvel onde ele vai efetivamente residir. Se ele não tem um outro imóvel no local de sua residência, onde ele exerce a sua ocupação principal, onde ele trabalha, ele pode adquirir um imóvel usando os recursos da sua conta vinculada. Então, ele vai fazer um débito na conta vinculada dele, vai fazer um saque na conta vinculada dele, e esse dinheiro vai ser repassado para o vendedor. Com isso, ele vai estar pagando parte do valor ou até o valor integral a ser repassado ao vendedor. Essa é uma hipótese que pode ser utilizada diretamente na compra ou em outras situações. Exemplo, ele já tem um financiamento do imóvel. Ele quer usar agora esse dinheiro que ele tem na conta vinculada para poder liquidar ou amortizar esse financiamento. Ele pode fazer isso. Ou ele quer, de alguma forma, pagar parte da prestação mensal utilizando os recursos do fundo de garantia. Ele também pode fazer isso. Então, são três hipóteses. Na compra direta, para amortizar ou liquidar o saldo devedor existente, ou para abater o valor da prestação. Henrique, com certeza as pessoas têm uma dúvida. Esse imóvel que vai ser adquirido, ou essas prestações desse imóvel que vão ser pagas, esse imóvel, ele obrigatoriamente tem que estar no nome da pessoa da conta do fundo de garantia? Perfeito. Por que isso? Porque a moradia própria, a moradia própria tem que estar no nome do trabalhador. Então, toda vez que ele está utilizando os recursos do FGTS, é verificado se aquele imóvel está em nome dele. Estando, há a liberação e ele tem direito a sacar esse valor normalmente. Hoje, mais de 600 mil utilizações só para aquisição direta acontecem todo ano. Vamos falar um pouquinho mais sobre a política pública, esse recurso do FGTS sendo utilizado em políticas públicas. Saneamento, exatamente como que esse recurso é utilizado. Perfeito. Vamos pegar o exemplo do saneamento. Hoje, o Brasil tem uma carência de investimento em saneamento. Estudos apontam que para cada real que se investe em saneamento, 4 reais deixam de ser gasto em saúde. E o FGTS entra justamente nesta área. Ele financia investimentos em saneamento. Por exemplo, em água tratada. As principais companhias do Brasil que cuidam de água portável, de água tratada para a população urbana, têm financiamentos oriundos do FGTS. Obrigada, Henrique, por participar do nosso programa. E hoje eu conversei com o Henrique José Santana, da Caixa Econômica, que falou sobre o FGTS, que é utilizado na habitação. Para saber mais informações, você pode acessar o site da Caixa, www.caixa.gov.br. E para você rever essas ou outras entrevistas, acesse o site no YouTube, www.youtube.com.br. E seja com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E seja com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.